Galera, bom dia, bom dia! Vamos carregar a banana Chegando aqui na roça de banana Mas não é uma roça qualquer É uma roça Muito interessante São 3 milhões De pés de banana Eu acho que aqui é a praia Vamos ver se aqui É aqui mesmo Estamos chegando aqui na roça de banana Vamos entrar devagar Com cautela O caminhão é extremamente limpo Então eu não quero sujar o caminhão É aqui mesmo Vamos entrar na roça de banana É muita banana Chegando devagarinho Na cautela Não querem poeirar a viatura A viatura está lavada e limpa E olha só gente Tem um sistema de irrigação aqui Muito interessante Eles captam a água do rio Como se fosse a transposição do rio San Francisco Olha só que interessante Só para irrigar as bananas Olha só Você perde A roça de banana aqui é tão grande A plantação de banana Não é roça A plantação de banana é tão grande Que eles fazem Eles fazem Assim eles Como eu vou dizer A ronda né Como se fosse uma ronda De carro De carro Moto Cada 1260 pé de banana Tem um funcionário ali De guarda ali Cuidando ali Cuidando Vendo Tirando análise Fazendo Todo esse tipo de coisa Que o agricultor faz Para cuidar da banana Aí Começa as bananas É bem interessante O trabalho deles E ali é um dos patrões Acho que deve ser o Não não Ele não é dessa camarada A camarada dele é outra Que ele Fez o tour comigo Na cidade ali Fizemos Algumas fotos ali Tem uma igreja Dentro de uma caverna De uma gruta né Eu vou tentar fazer um vídeo Sobre ela Tem mais de 300 anos É bem interessante Mas olha só gente Aqui começam as bananas Banana prata Viu gente Banana prata Eu vou devagar né Eu estou com pressa Até eles carregar Mas eu estou devagar Porque é estrada de terra E eu não gosto de correr Então Eu ando devagar Olha só gente As bananinhas Isso aqui são uns Pé de banana novo né E lá tem mais Acho que é muito grande Tem um caminhão lá Não sei como é que eu vou fazer Aquela curva lá Com aquele caminhão lá Vamos ver o que vai acontecer Mas vou mandando devagar Aí Conforme Conforme dá Aí gente Como eu falei Eles andam de carro Dentro da Propriedade Cada um tem só Só propriedade Tem uns que serve Tem uns que não Eles entram de carro Caminhão E assim faz a coleta Da banana Aí ó Eles fazem a coleta Põe aí Vai coletando Vai colocando Lava naquela Tá vendo lá Eles lavam naquelas Naquelas caixas d'água Lava e coloca nessas caixas Aí o caminhão passa E faz a coleta E assim vai ainda Sucessivamente Vai sendo assim Feito A coleta da banana E assim vai gente Aí ó Muito pé de banana É Olha Bom São 3 milhões e 600 Falou pra mim Então são vários donos Cada um cuida um pedaço E assim vai É muito interessante E aí vamos lá Vamos fazer a cordinha Aqui Colocar o tela Aí gente Eles usam o próprio O negócio do caixa Ali que eles cortam E usa como Como um adubo O próprio adubo E assim vai E eu vou indo lá Vou andando Show Debora é muito interessante Olha só gente Aí ó Eles cortam Depois que o pé fica velho Que ele cria Nasce a mãe Nasce o filho Nasce o neto Bisneto Tetraneto E vai indo Aí ó Quando fica velho Eles cortam E deixam aí como adubo É muito interessante O trabalho deles Aí ó Bananas não É Shaky banana É É